Tá começando ao vivo agora, aquele ao vivo que eu não gostaria de fazer, porque eu quero trazer pra vocês aqui só boas energias, só coisa que elevem o seu astral, só coisa que vai agregar na sua vida, ajudar. Nessa premissa de agregar e ajudar, eu acho que é um tema que vocês precisam ouvir falar. Eu acho que é um tema que ele não é abordado. Então, a gente vai receber aqui uma mãe que me pediu pra ter o caso dela divulgado. E eu vou usar o meu espaço, sim, pra divulgar. Eu tô em casa, pode ter barulho, é só eu começar a fazer uma live que minha cachorra começa a latir. Mas eu acho que a informação importante vocês vão conseguir ouvir pra poderem entender. E ficar de alerta, tá? Eu não quero assustar ninguém, mas, gente, a gente não pode mais ignorar o que acontece. Graça, eu vi que você já está na live, eu vou ver aqui a sua solicitação. Recebam, por favor, com muita educação. Como é que a gente recebe com educação? Clicando no coraçãozinho, tá? Recebam essa mãe que está com tanta coisa entalada e que precisa de ajuda e que está com coragem de dar a cara tapa aqui. Então, recebam aí, clicando aqui no coraçãozinho, essa mãe. Vamos conversar com ela. Se você puder ajudar nos comentários, eu vou estar atenta aqui pra vocês. pedido. É só você entrar aqui. Olá. Olá. Olá, graça. Então, tudo bem? Tudo bem? É um prazer falar com você. Não é um momento... Gostaria que fosse pra abordar um tema mais alegre, mas é um tema que precisa ser... Precisa ser falado. Precisa ser falado e divulgado. E eu não estou fazendo isso pra me mostrar, pra falar mal de Portugal, porque eu amo esse país, eu já estou aqui há 25 anos. Só que o que está acontecendo aqui agora, eu não vou aceitar e nem vou ficar calada. Porque tem muita brasileira aqui sem auxílio. Eu vou dizer uma coisa. Nós estamos retirando, estamos roubando as crianças. E o pior é que estão que tiram essas crianças dos pais e separam. Se for dois irmãos, separam essas crianças, tá? Fiquem com a instituição. Isso é injusto. Fiquem com a instituição diferente. Sim, e olha, eu conheço uma mãe, eu conheço uma mãe portuguesa, que tiraram as duas filhas dela, colocaram em duas instituições separadas em Lisboa, ela tem uma hora pra visitar essas duas crianças. Isso não é de um ser humano. E essa mãe já perdeu tudo. Porque quando eu retiro uma criança, aqui, as assistentes sociais, a missão dela, é destruir as mães. E tem mães que não aguentam. Eu tenho vários casos de seguidoras, eu recebo muitos relatos de seguidoras que pedem ajuda. E a gente, muitas vezes, Graça, não tem como ajudar. Você sabe qual é a outra coisa que acontece aqui em Portugal? As mães são muito desunidas. São muito desunidas. Se as mães fossem unidas, isso não estava... Já tinha acabado com isso. E eu vou te falar uma coisa. Muitas mães não aguentam porque ficam... Os filhos são institucionalizados, primeiro, de maneira injusta, sem comprovações, sem ter provas contra essa mãe, sem ter provas contra essa família. Porque não se retira uma criança de um pai. Eu entendo que o trabalho de uma CPCJ, que é uma comissão de proteção à criança e à juventude, ela tenha que atuar em situações que a criança está sofrendo maus-tratos, que a criança está sofrendo abandono. E, para isso, ela tem que ter meios de comprovar. Ela tem que ter provas contra essa família, contra essa mãe. No meu caso, não aconteceu isso. Simplesmente... Conta para a gente como começou o seu caso e por que você perdeu a parte da sua filha e ela está institucionalizada até hoje. Não. Graças a Deus, ela não está numa instituição. Ela está com uma irmã. Só que a minha filha teve uma retirada ilegal. A minha filha estudou em colégio particular. No colégio Pirilampo, aqui em Cascais. No colégio Nossa Senhora do Rosário, que é um colégio de Freira. Só que chegou... Eu sou sozinha para cuidar de uma filha sozinha. Eu trabalho de empregada doméstica, não tenho vergonha da minha profissão. Só que eu queria dar... Eu queria dar o melhor que eu tivesse para a minha filha. Então, eu coloquei ela num colégio particular. Só que chegou um ponto que ela estava no sétimo ano e tinha que fazer a explicação. E para mim estava muito pesado. Eu paguei a escola particular. Eu pagava um curso de inglês. Ela fazia natação. Ela era tratada de uma rainha. Só que chegou a um ponto de eu dizer não. Eu vou ter que conversar com ela. E disse... Olha, você agora já tem 12 anos. Eu vou lhe colocar numa escola pública. E o dinheiro que eu pago na escola particular vai ser a explicação. Porque eu vi que era muita coisa. Quando chegou o sétimo ano, é muita coisa para ela sozinha. Então, eu tinha que ter uma explícidora. E aí, o que aconteceu? Ela foi para um centro de estudos, então. Eu fui para um centro de estudos e fui para uma escola pública. Que foi o meu erro foi ter colocado ela numa escola pública. Nessa escola pública, ela conheceu uma colega. Tinha uma colega que andava metida em jogo na internet. Então, o que essa colega... O que a minha filha fez? Começou a jogar com esta amiga. E aí... E aí, tinha os TPC... Trabalho em grupo. Ela fazia trabalho em grupo. E aí, final de semana, eu vi ela com muito trabalho. E aí, eu perguntei assim... Olha lá. Por que tanto trabalho para você sozinha? Final de semana, ao invés de você sair para passear. Não, mãe. É que eu estou fazendo os trabalhos da fulana. Ela fazia os trabalhos da fulana em troca de jogo. E aí... E aí... Eu... Aí eu descobri que ela estava metendo no jogo. Que a minha filha estava metendo no jogo com esta amiga. Com esta colega. Não é amiga dela. É colega. Tá? Eu sei que... Eu fui à escola... Aí recebi uma queixa de uma professora que ela estava dormindo na escola. Eu disse... Será que ela está... Mas por que ela está dormindo? Levei ela na médica. Eu disse... Será que ela está com anemia? Levei na médica. Fez o exame. Nada. Eu disse... Mas se faz qualquer coisa. Quando foi o belo dia... Eu consigo perceber que você é uma mãe que estava ali presente. que reparava na mudança de comportamento de comportamento de sua vida. Sempre. 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 Eu disse... A minha filha... Eu nunca recebi uma queixa dela. Nunca. Eu só recebi elogio. Foi depois que ela foi para essa escola pública. E se juntou com essa colega. Porque não era colega dela. Porque ela tinha... Lá na mesma escola... Ela tinha dois coleguinhas. Da antiga escola particular. Ela tinha dois coleguinhas. Eu só sei de uma coisa. Que eu descobri que ela estava a jogar. Com esta amiga. Na internet. Eu conversei com a minha filha. Eu disse... Eu não quero você. Se você quiser jogar... Eu sei que... Eu quero saber... Que jogo. Porque eu disse a ela... Eu não vou botar código no seu telemóvel. Eu não vou colocar código no seu... No computador. Porque eu confio em você. Só que a coisa foi mais... Só que a coisa foi mais longe. Ela começou a baixar de notas. Ela começou a baixar de notas. Para você ter ideia. De janeiro... De janeiro até abril. De 2021... De 2022. Eu cheguei a pagar 2 mil euros. De explicação. 2 mil euros. Eu tenho as faturas. Eu tenho as faturas. Isso foi em 2022. Isso foi em 2022. Aí o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Foi em abril de 2022. Foi em abril de 2022. A CPCJ de Cascais. Sem eu saber. Sem nada. Eu nunca esqueci esse dia. Era uma quinta-feira. Era 21 de abril de 2022. Eu estava na casa da minha patroa. Esse dia eu nunca vou esquecer. Eu estava na casa da minha patroa. A passar roupa. E... Quem pegava ela na escola. Eu deixava de manhã. E ela saia a uma da tarde. Então eu ia pegar o meu vizinho. Ia pegar ela. Ou ia pegar a minha... Eu ia deixar ela no trabalho comigo. Para deixar ela comigo no trabalho. Neste dia... Eu de manhã... Deixava a escola. Como normal. Ela me deu um abraço. Eu disse... Eu te amo. Eu estou na escola. Quando deu uma da tarde. Eu sabia que ela saia. Uma da tarde. É umas cinco. O meu vizinho estava na porta. Liga para mim. E disse... Olha a vizinha. A... O nome que eu não posso dizer o nome dela. A sua filha. Já saiu. Que a minha filha não saia da escola. Mas que ela tinha saído todo mundo. E eu disse... Ô vizinho. Espera lá que eu vou ligar para a escola. Eu ligava para a escola. Nada. Um dia, um dia. Eu comecei a entrar em pânico. De repente... O meu vizinho liga e diz... Olha vizinha. A tua filha saiu daqui com duas senhoras. E colocaram ela num carro branco. A senhora da CPCJ entrou dentro da escola. Tem que te avisar. Sabe por quê? Sem me avisar. Sem a ódio do juiz. Se é a polícia lá na porta. Estava lá o meu vizinho de confiança daqui da minha porta. Que eu conheço ele há 22 anos. Mas, espera. Deve ter havido alguma denúncia. Eles deveriam ter te chamado para prestar esclarecimentos. E não tomar a sua filha aí na escola e pegar a sua filha sem sua autorização.